Seguindo ainda no campo de esportes, de futebol, mas agora falando do futebol europeu, o Real Madrid e aí alguns jogadores ou ex-jogadores do Real Madrid estiveram em alta também desde ontem e ainda hoje pela manhã no Twitter por conta de uma limpa que o Real Madrid está fazendo lá no elenco, rescindiu o contrato com alguns jogadores, inclusive o Benzema, um dos principais jogadores do século, da história do Real Madrid, francês Karim Benzema, e aí isso repercutiu nas redes sociais. O próprio Real Madrid foi fazendo o anúncio das despedidas pelo Twitter, pelas redes sociais, soltando comunicados oficiais. O Real Madrid jogou ontem, empatou com o Athletic Bilbao por um a um no último jogo da temporada e aí foi um jogo também marcado por homenagens, por despedidas desses quatro jogadores que não seguem mais no Real Madrid, o Benzema, o Asensio, o Mariano e o Hazard. E aí o Real Madrid agradece a todos ali no Twitter, posta fotos dos jogadores sendo também homenageados pelos outros jogadores do Real Madrid ao fim do jogo. Vai chegando ao fim ali, uma era do Real Madrid. O Real Madrid vai ter que, aos poucos, ir renovando o seu elenco. Essa é a projeção para as próximas temporadas. O Real Madrid que esse ano não chegou à final da Champions, inclusive foi massacrado pelo Manchester City na semifinal. Essa página aqui de torcedores do Real Madrid. Vocês também estão assustados com essa limpa do Real? Eu realmente achava que umas peças ainda iriam continuar. Acho que o nome do Benzema foi o que chamou mais atenção, né? De ter saído também pelo tamanho dele, por ainda ser um jogador que entrega. Mas o Real Madrid não quis que chegasse naquele ponto de ele começar a não entregar. De ele começar a dar sinais de que está velho demais. Esse perfil aqui traz um dado curioso. Se você pensar que são quatro atacantes que o Real Madrid mandou embora, sobraram só dois hoje no elenco do Real Madrid para a próxima temporada. E os dois brasileiros, o Vini Jr. e o Rodrigo. Nesse momento, o ataque do Real Madrid é 100% brasileiro, com só dois jogadores, dois craques. Mas vai precisar se reforçar aí no setor de ataque, né? E nessa linha de se reforçar no setor de ataque, muito se fala sobre a possibilidade do Harry Kane, centroavante do Tottenham, centroavante inglês. Inclusive é ironizado aí no mundo do futebol, porque ele é muito bom, mas nunca ganha nada, porque joga muito tempo no Tottenham. O Tottenham não é campeão de nada. Pode ser o reforço do Real Madrid para a próxima temporada e a principal especulação aí do mundo do futebol. Aliás, falando em especulação e notícias de mercado da bola, o Benzema mesmo se despediu ontem do Real Madrid e já está com um acordo encaminhado, de acordo com o Fabrício Romano, que é um jornalista gringo, que está sempre por dentro aí de notícias de mercado da bola. Geralmente ele antecipa algumas informações de negociações. Ele traz a informação de que o Benzema deve jogar, se juntar ao Cristiano Ronaldo e talvez ao Messi, lá na Arábia Saudita, vai jogar pelo Al-Ithihad. E aí, uma montagem do que seria o Benzema usando a camisa do Al-Ithihad. Al-Ithihad que tem o brasileiro Romarinho. Olha o Romarinho! Ex-Corinthians, joga no Al-Ithihad lá na Arábia Saudita. Romarinho e Benzema podem formar uma dupla de ataque. Está mal o Romarinho? Romarinho que é campeão. O Al-Ithihad é o campeão saudita. O time do Cristiano Ronaldo e o Al-Nasser ficou em segundo nessa temporada. Então, o Al-Ithihad ficaria ainda mais forte para a próxima temporada. E ainda tem a possibilidade do Al-Hilal contratar o Messi. Então, três principais clubes da Arábia Saudita teriam até esses craques no ataque para a próxima temporada, para as próximas temporadas. Inclusive, sai hoje uma matéria no New York Times, que também vai para a tela aí para vocês. O governo da Arábia Saudita está planejando investir 20 bilhões de dólares nos principais clubes sauditas, justamente para eles fazerem essas contratações de grandes jogadores e ir aumentando cada vez mais a credibilidade da Liga Saudita. O Cristiano Ronaldo recentemente declarou e enxerga a Liga Saudita nos próximos anos se transformando em um dos principais campeonatos de futebol do mundo, né? Equiparando com os principais campeonatos que são todos hoje das ligas europeias. Então, próximos passos aí. Uma coisa está conectada com a outra e muita coisa deve acontecer. A gente deve cada vez mais ouvir falar dos times sauditas quando falar de futebol internacional. O engenheiro Wallace Dobner mandou aí no chat que o Benzema era banco do Romarinho. Dá para eles jogarem juntos. Dá para eles jogarem juntos. O Belém mandando o Real Madrid sempre faz essas trocas. É verdade. O Real Madrid é notabilizado aí no mercado da bola por não deixar os seus ídolos envelhecerem com a camisa do Real, né? Quando os caras ameaçam envelhecer, já recinde, já manda embora. Eles vão fazendo bem essa troca de ciclo, né? Que clubes brasileiros tendem a se enrolar um pouco. E aí E aí E aí